Música Pessoa que procura segurança no altíssimo Deus E se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso Naquele pique Meu, que isso, bicho? Moto sem roda? Olha lá, olha lá O que o cara vai fazer, bicho? Olha aí, ó Quer dar uma volta na moto? Ele tá aí prestando pra você a moto Vai lá, o Carlos Pereira, bicho Vai lá, dá uma volta na moto, vai Mais ou menos assim, hein? Ó, desde pequeno o moleque pilota Quando criança ganhou uma motoca Só correria dentro da cozinha Deixava sua mãe nervosa O tempo passou, o moleque cresceu E ganhou uma bicicleta Corrida contra os amigos Amigo comendo terra Ele era terrorista Um monstro na avenida Chamava no grau do RL Conquistador de menina Tava cansado de ter emoção Queria adrenalina Ele arrumou um bode velho Trampou na petiçaria Nem tinha reclamação O melhor empregador Tem 20 minutos pra ter chegado lá Chegou em 10 e o tempo sobrou Foi 3 anos trabalhando Na sagacidade, na inteligência Ele arrumou um dinheiro suado Comprou um A250 Ai, fudeu a porra toda Várias arrancada forte Onde passava geral comentava Esse moleque é o toque Onde passava geral comentava Esse moleque é o toque Se liga só Um certo dia chegou na quebrada Muita movimentação Várias pessoas em volta de um corpo Uma senhora caída no chão Ele ficou sem reação Ao ver sua mãe sem vida Atira errada Sete inocentes Mas quem matou foi polícia Revolta subiu pra mente A mente tá revirada No primeiro assalto dele Pega a missa em cilindradas Sabe o que ele faz hoje? Hoje ele assalta banco Com os bandidos da quebrada Faz resgate Troca tiro Em velocidade alta E na hora da folga, moleque A hora que ele mais gosta Pega o refrão Que tá pesado, hein? Taticão tá pra trás Roupan se fudeu H1 tá procurando É o piloto de fuga Do primeiro comando A rota capotou E ele na curva acelerando É o piloto de fuga Do primeiro Do primeiro Do primeiro comando Paulinho do Grima Mandando na hora Caralho, moleque Rima na humildade Eu tô rimando Tô improvisando Mandando médio Aqui no Grimaldi Olha o moleque Que já tá treinado Você tá ligado? Não se esconde Tá ligado que essa é nova Novo Sucesso de 2011 Fechou que o bagulho Tá doido Você tá ligado? Então preste atenção O Lucas soltou a base E o Lucas Tá na gravação Se liga que o bagulho É doido Você tá ligado Mas olha que brisa Mandando na hora Pra quem não conhece Na rima pesada É o Paulinho do Grima Se ligou? Fechou Tchau Obrigado.